Bond da novinha que raspa Xeraka Lazy Kika no cacete O Gimaka é rico e ela senta no interesse O DJ é rico e ela senta no interesse Bande da novinha que raspa xera calese Kika no cacete, kika, kika no cacete Kika no cacete, kika, kika no cacete Bande da novinha que raspa xera calese Bande da novinha que raspa xera calese Ela é um deboche, ela é um deboche 50% fuma, 50% forte Embrasado de lança na cama esperando você Vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer bater nessa bunda GG Vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer bater nessa bunda GG Traz o prêmio da putaria pra esses caras aí que 2020 foi deles, porra Gui Marques, canalhão e DG do AMB Bonde, bonde da novinha que raspa a xeraca lazy Bonde da novinha que raspa a xeraca lazy O Gui Marques é rico, ela senta no interesse O DG é rico, ela senta no interesse Bonde da novinha que raspa a xeraca lazy Quica no cacete, quica, quica no cacete Bonde da novinha que raspa a xeraca lazy Bonde da novinha que raspa a xeraca lazy